Olá poderosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como eu lavo os meus pincéis Teve dias que eu comentei que eu usava azeite O pessoal falou, azeite? Sim, azeite! Não uso só pra cozinhar, uso pra lavar também Vou tá demonstrando como Eu coloco um pouquinho de azeite E coloco Shampoo de criança Porque o pH dele É diferente, não vai Como não estraga a cabeça de criança Que não vai estar estragando os nossos pincéis Misturei, vou deixar aqui Vou calçar a luva Abrir a água um pouquinho Começar por esse daqui, não Começar pelo kabuki, que é o que tá mais sujo Eu faço assim, ó Nesse shampoo com azeite Vou fazer isso aqui Pôr um pouquinho de aguinha Porque o azeite, gente Ele vai deixar as células super hidratadas E molinhas Olha Vamos lavar mais uma vez Vamos lá Ó, já tá saindo branco Tá vendo? Antes tava super da cor de base, né? Beijinho e tal Agora Branquinho Aí o que eu faço? O que é importante, gente Vou deixar aqui Você tá escorrendo bem, ó Tá vendo? E nunca molhar o pincel inteiro Porque dentro do pincel aqui É de madeira Então pode estar apodrecendo O seu pincel durar menos Então sempre mais na serva Aí eu escorro bem Olha aqui, ó Branquinho Fazendo assim E deixando secar a temperatura ambiente Nada de colocar no sol também, viu, gente? Vamos pegar um pequenininho, ó Esse pincel Lápis Mesma coisa Vou tá mergulhando ele aqui Um pouquinho de água Movimento de vai e vem Zigue-zague Olha só Esse aqui nem precisa de duas vezes Esse aqui, ó De corretivo Tá bem? Coloco aqui, ó Um pouquinho de água Ó Zigue-zague Redondinho Vai e vem Ó E o cheiro deles Que uma delícia, né, gente? Ó Limpinho Tira mesmo E o cheirinho Fica uma delícia Cheirinho de shampoo Johnson Só fazendo propaganda pra Johnson Vamos lá Escorrendo bem Lembrando que não é pra molhar essa parte O corpo do pincel Tá? Pra que ele dure mais tempo E a madeira não estraga Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês Que eu esqueci de falar Sempre que eu lavo o pincel Eu procuro ensavoar todos De uma vez só E depois eu ligo a água Pra gente economizar a água Porque a água é uma coisa que tá É... Em extinção, né? Então vamos colaborar Pra que os nossos filhos Os nossos netos e bisnetos Tenham água também Espero muito que vocês gostem Foi esse meu vídeo hoje Bem curtinho Mas pra explicar como eu lavar os meus pincéis Clique no gostei pra mim Não deixe de me seguir nas redes sociais Eu e o André Se inscrevam no nosso canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau